Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô de volta aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre guia unificada, cães que puxam muito e por que eu não indico ela como uma ferramenta pra começar, tá? Vamos lá. A Mila mandou essa pergunta aqui, ela falou, Raquel, mesmo na guia unificada meu cão puxa bastante em momentos de ansiedade. Quando vê pessoas conhecidas, principalmente, ele se debate, etc. Fico com muito medo dele lesionar o pescoço ou mesmo causar problemas no médio prazo. Esse equipamento é seguro em situações assim, estamos tentando trabalhar essa situação, mas ainda foge do controle às vezes. Mila, querida, obrigada por mandar sua pergunta, tá? Vamos lá. Eu, no seu lugar, não usaria guia unificada agora, tá? Eu usaria uma Prone Color. Por que que eu não gosto de começar na guia unificada com cães assim? A guia unificada não é uma ferramenta ruim, pelo contrário, vocês vão ver, eu uso bastante. Mas muitas vezes ela não é a melhor ferramenta pra você começar, tá? Quando a gente fala de um cachorro que puxa muito, que é muito agitado, que é muito descontrolado, um cachorro que não tem essa noção, eu gosto de começar na Prone, tá? A Prone Color é uma ferramenta mais segura, tá? Você não corre risco de machucar o seu cachorro, apesar de visualmente falando ela ser uma ferramenta com a cara mais, de uma coisa mais bárbara e assim, mas na verdade não é, tá? Ela é mais segura, ela tem um anelzinho ali de segurança, um anel morto que a gente chama. Então, você vai ajustar de acordo com o perímetro da circunferência do seu cachorro e é mais fácil pra uma pessoa menos experiente corrigir um cachorro numa situação como essa do que na guia unificada. A guia unificada não tem trava pra dentro, ela só tem trava pra fora. Então, eu só uso a guia unificada com cães que são mais fáceis de lidar, que não tem essa impulsividade toda na rua com o cachorro e principalmente com cães que eu já trabalho com cola eletrônica. Então, o cola eletrônico com a guia unificada pra cães medianos, que não são tão intensos assim, funciona super bem. Mas, quando você tá falando de um cachorro extremamente impulsivo como o seu, não acho que vai ser legal você usar a guia unificada agora, tá? Deixa a guia unificada pra você fazer os exercícios dentro de casa, o tirar da caixa e sair ou fazer um place, coisa desse tipo, mas na rua a Prank Color vai ser melhor pra você, tá? Se você tiver um cachorro com até 30, 32 quilos, 35 quilos talvez, dá pra você usar 2.35 milímetros, talvez com alguns links extras. Mais do que isso, se o seu cachorro for maior do que isso, aí você pode usar de 3 milímetros, tá? Eu sei que ela não é uma ferramenta bonita, mas ela é extremamente eficaz, tá? É a Prank Color da Hermespringer, você acha no meu site, educaçãoquenina.org, tá? Tem tudo explicadinho sobre ela lá, mas eu não faria com a guia unificada nesse momento. Mas, dito tudo isso, vale a pena considerar o que você tem feito dentro de casa com esse cachorro, tá? Você tem caixa de transporte, sim ou não? O quanto você trabalha essa noção da ideia do cachorro ficar parado, né? O place é sólido pra você e como que é a dinâmica desse cachorro no resto do seu dia. Porque toda essa empolgação que a gente vê com o cachorro na rua, em momentos como você acabou de descrever, são nada mais do que um reflexo de como o seu cachorro reage em outras situações de forma geral. Então, é importante você considerar tudo isso e pense no treinamento do seu cachorro como um ciclo inteiro. Não só como um pedacinho. Não pense só no que te incomoda mais agora, mas pense na estrutura de forma geral. Muitas vezes a gente não liga de ver um cachorro mais agitado, mais empolgado dentro de casa. Mas, absolutamente, isso se reflete na rua. Então, é importante você considerar tudo isso, tá? Mas a resposta curta pra você é sim. Absolutamente, eu trocaria pela Prong. Como eu falei, veja no meu site educaçãoclinina.org. Você vai ver muitos detalhes sobre a Prong Color. Como comprar, onde comprar, o tamanho, como usar, como ajustar, como introduzir, assim vai. Tá bom? Então, não, a guia unificada não é uma ferramenta ideal pra você nesse momento. Ela requer um pouco mais de habilidade. E quando o seu cachorro tiver um pouco mais estável, quem sabe você pode transicionar pra ela, tá? Mas agora, pelo que você me descreveu, não tá sendo legal, tá? Então, invista na Prong. Vale muito a pena, tá bom? Beijo grande. A gente se vê em breve no próximo vídeo.